Música Segunda-feira, 7 de agosto, tá começando uma nova semana na UFSM, mas não é bem essa a novidade, né Camila? É isso mesmo, Juliano, porque está iniciando mais um semestre e junto com ele, o sonho de entrar na UFSM. Boa semana! Na verdade eu caí aqui bem de paraquedos, foi tudo bem em cima da hora e estou sozinho aqui praticamente, sem família, sem nada, mas eu estou gostando bastante. Dá um aniversário também, é bem grande, é bem bonito aqui, estou me sentindo bem em casa. Para mim está sendo maravilhoso até, até agora eles foram bem respeitosos, não passaram nossos limites, mais participativos, eles estão nos acolhendo mesmo como deveria ser, como deve ser. No UFSM, muitos centros programaram atividades para receber os calouros, como o CCS, que promoveu o Dia da Calourada com ações de interação entre os estudantes. O CCR contou com uma programação especial com palestras sobre o centro e um passeio pelo campus. E o CT, que organizou o projeto Acolhe CT, com palestras institucionais e uma feira de oportunidades. No primeiro dia todo mundo se sente um pouco perdido, então sempre ter alguém para ajudar é muito importante. A UFSM realizou, em parceria com o DCE e a PRAE, mais uma edição da Semana da Calourada, que contou com atrações culturais que aconteceram na frente do RU e rodas de conversa pelo campus. Nós tivemos com a temática de combate às opressões, onde a gente tratou mais sobre a questão do racismo, do machismo, LGBTfobia e demais minorias. Teve um espaço também sobre o pessoal que está vindo refugiado dentro da universidade, então está sendo bem bacana. Teve mais uma abordagem da questão de gênero, com uma ênfase entre as mulheres no âmbito da ciência. Parabenizar e dar as boas-vindas a todo mundo. Vem aumentando a pluralidade entre as pessoas que entram por conta do Sisu, enfim. Vem gente de muito longe, vem pessoas de outras cidades. Na mesma semana da Calourada, a UFSM lançou a campanha Trote Sem Assédio, com o objetivo de combater todo e qualquer tipo de assédio na universidade, especialmente o assédio moral e o sexual. Nós temos a primeira semana uma grande festa institucional, mas o importante é que ela seja uma festa de integração, de que ela não tenha abuso em todos os limites e que nós possamos realmente acolher o nosso acadêmico sem maiores problemas. Tchau, tchau.